Três principais variáveis ao qual você deve sempre levar em consideração ao investir. Isso significa dizer que a gente sabe muita coisa e usa pouco. E a gente deve classificar em ordem de importância. Ao analisar uma empresa, dependendo da estratégia que você adota, as premissas básicas ao qual você deve estar atento são três. É somente três que você deve se concentrar. Bom, então vamos lá. Vamos exemplificar elas. Geração de caixa. É, a empresa produz dinheiro. Bom, aí você sabe que ela está tendo bons resultados. Você vai se perguntar o seguinte. Segunda variável, rentabilidade. Será que há potencial de crescimento? Ela demonstra isso pelo seu histórico passado? Ponto positivo. Se demonstra probabilidade de crescimento. Bom, aí você vai pensar na terceira variável, que é o tempo. Tá? E aí, por que a gente pode falar a respeito do tempo? O risco de não acontecer. Bom, e o que pode causar isso? Esse não acontecimento, desse crescimento, desse caixa. Bom, vamos citar o primeiro deles, que é o concorrente. Então, a empresa ter grandes barreiras à entrada, significa que lucros, no longo prazo. Fique esperto. E pense a respeito do que eu acabei de dizer. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que você entenda, dentro dessa estratégia que eu acabei de falar, e dentro de todas as estratégias, o que você deve levar em consideração, na minha opinião. Fique esperto, obrigado e um bom dia.